Eu deixei de lado tudo que fosse Pois comigo a liberdade que a oportunidade é o que eu tenho no mundo Eu deixei de lado, é, eu deixei de lado tudo que fosse Pois comigo a liberdade que a oportunidade é o que eu tenho no mundo Eu tenho direção, vocação, informação, responsabilidade na minha comunicação Na minha rima composta discreta, não tem seta, mas na certa te guiando uma boa direção Eu vou lembrando do pandeiro que tem um balanço maneiro, respeito o samba, eu sou mais partilheiro Fim brasileiro da terra de São Sebastião, o santo padroeiro da nossa missão Vem do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, sou do samba, sou do samba Do Rio de Janeiro, terra da mulata que samba, o som do pandeiro Foi onde eu nasci, no meio do terreiro Sou de samba, raiz e de origem africana, no jogo partido no black Quem é que se esquece do toque, depois dança cachambu De relencer Representante do gueto, levando no peito como semblante Por isso mesmo é que eu sou da natureza do Rio O samba na lava, mulata que samba na ponta do pé Mostra pro mundo inteiro como é que é O Rio de Janeiro, sou do samba, o som do pandeiro O Rio de Janeiro, 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 sou do samba, salvo do samba O Rio de Janeiro, terra da mulata que samba, o som do pandeiro Salve, reabento, padre, Miguel, Guilherme, Isabel Salve, Cristo, de tão longe, mas de braços abertos Salve, Maraca, de tantos placos, reme, copa, parativa, parinha Salve, Santa Tereza, meu reduto, LAPA Salve, Brasil Salve, Brasil